Pedalando para o Centro-Sul Luminense Que horas são? Hora de contar uma história Olha! Eu tô me vendo Eu tô te vendo Ei! Tudo bem com você aí? Do outro lado de lá? O quê? Você não está do lado de lá Você está do lado de cá, mas do lado de cá estou eu Ah, então eu poderia dizer que estamos do mesmo lado Que é do outro lado, que é lado de lá Do lado, que é lado, do lado de lá Que legal! Gente, a história que eu vou contar É de uma menina que tem os cabelos amarelos da cor do sol Não, azul da cor do mar É também não Verde Que escuridão Verde Caca Parece caca de nariz Vou dar uma pista É uma cor que tem nome de... Não! Não é rosa, não! É violeta Ah, o meu nome? Ah, o meu nome é Isabel Tem gente que me chama de Isa e tem gente que me chama de Bel Você aí pode escolher como prefere me chamar Tá curioso pra saber o nome da nossa personagem principal? Bem, mas pra te contar eu vou me inspirar em Shakespeare Ashley Oh não, Ashley Eis a questão E aí? Tá preparado para ouvir a nossa história? Mas tá realmente preparado? Então, sobe na minha garupa Melhor, sobe na garupa da Ashley Porque essa viagem é ela que vai colar Se segura que agora vai rolar velocidade! É cheio do monte Perigo constante Vamos para Miguel Pereira É lá onde a minha história vai começar Uma cidade que tem um lago para visitar O lago Javari Lá eu moro com a minha mãe Todo mundo acha que ela parece a minha irmã Tem meu pai também Sai daí! Mas ele mora em outro lugar E o meu padrasto que toca vários instrumentos Toca de montão Chegamos Pode descer Mas nossa Tudo mudou Veio o vírus O covid E tudo acabou Acabaram as brincadeiras com as amigas Ababaram as visitas no lago Acabaram as idas para a casa da vovó Eu tenho um sentimento assim tão Sozinha Eu sempre quero ficar Triste 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 Ai Eu falei Não, eu não estava dormindo Não, não, eu não estava É que eu estou muito cansado É que gente Nesse tempo de pandemia Eu ando trabalhando mais que o normal Como as crianças não podem se relacionar Se encontrar Eu tenho que achar soluções para que elas possam Se ocupar Quem sou eu Oh, desculpe não me apresentei Eu sou o cérebro Estou aí Dentro da sua cabeça Estou sim Oh, Ashley Não fique triste Oh, Ashley Por favor, não acione o modo solidão É muito perigoso Não acione o modo solidão Eu preciso achar uma solução Acionar Acionar A capacidade criativa Brincar e se relacionar mentalmente Já que não temos por causa da pandemia muita ação Bora ativar a imaginação Ativar ideia Opa Ideia Genial Olha Que engraçado Eu tive uma ideia Quem canta seus mares espanta Eu acho que eu vou tocar assim um instrumento E vou espantar minha tristeza Eu vou tocar então acho que um violão Bororão bombom Não Um tamborim Piririmpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Eu queria tocar uma coisinha Diferente Tipo assim Tipo assim Sabe que instrumento é esse? É uma harpa E tocando esse instrumento Eu vou para muito longe Vou para uma outra cidade Melhor, vou para outro país Um lugar onde eu fale uma outra língua Eu falo de língua! Um lugar onde eu falo de língua! Que legal! Mas que língua será que eu falei? Será que foi japonês? Arigado! Não parece. Inglês. Ah, mas esse eu estudo em inglês. Não parece, não. Ah, isso é legal. Gracias. Não, também não. Chinês? Nossa, nada a ver. Française. Merci. Ça va? Como vocês estão? Ah, parece, parece que é bem. Vamos lá. Ah, é legal. Sur o céu de Paris envolve uma chanson. Merci. Como vocês estão? Eu falo francês. Gente, na minha imaginação, eu falo francês. E eu vou para Paris, uma cidade que tem a Torre Eiffel, que fica num país chamado França. E lá eu vou tocar o instrumento dos... Os anjos, a harpa. Ei, mas você está sem máscara, hein? Olha o exemplo. Agora sim. Ai, tão legal brincar na imaginação, não é? Ah, isso é tão legal também, brincar com as amigas, sabe? Antes eu sempre ficava de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Pois é. Aí depois chegou a pandemia e eu não fiz mais... Ai, saudade da minha avó. Tum, 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 tum. Que barulho é esse? Ai, vontade de ver. Sabe quem? A Mary Kate, o Mikael, a Ana. A Ana, sabe? Tipo assim, as nossas avós eram amigas. Aí as nossas mães viraram amigas e a gente virou amiga. Tipo assim, amiga e irmã, entende? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ah, lembrei dos bichos lá, sabe? Têm um de bicho. Tem porco, tem galinha, tem pato, tem cachorro. Não, são meus amigos. Eu não como eles, não. Sou contra isso. Ah, lembrei do dia em que o porco quase morreu. Grrr, tô chateado! Tão muito sateado Esse moço está voltando Gordo, gordo em mim Atenendo me comer Ele está me deixando sateado Eu confuso que até me moer Mas ainda bem que eu tenho Escrevei para me defender Estou assim Bonitão, galdão Parecendo leitão Eu adoro esse morco Não vou deixar minha avó comer não Não vou Estou começando a ficar preocupada com esse barulho Mas sabe o que me deu uma ideia? Se eu posso ir para Paris Eu também posso ir para vassouras Cheguei Oi, vó Que bom ter você assim Na minha frente Oh, internet Minha casa É sua casa Ai, vó Estou te achando Tão tristinha Sabe, vó Estou com um tum-tum Me perseguindo assim Dentro do peito Oh, meu amor Isso é saudade 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 da casa Saudade Saudade dos bichos Saudade dos amigos Saudade da vó Oh, vó Como essa minha vó esperta? Então, bora matar essa saudade Porque eu não aguento mais esse tum-tum aqui dentro Ah, já sei Vou começar pela Ana Sabe por quê? Por quê? Porque ela mora ali ó Do outro lado Que é lado de lá Do lado que é lado Do lado de lá Ah, mas eu não tenho o telefone dela Hein E como o que eu vou fazer? Ah, já sei Vou o sério Funcionando Ai, não Ai, acordo a vizinha Oi, seu Mané Tá tudo bem Oi, Joaquina Não, não precisa se preocupar Me desculpa Ela apareceu Ui, amiga Nossa, ela está fazendo umas coisas muito estranhas Uns gestos diferentes Ah, estou entendendo Ela está tentando se comunicar Peraí que eu vou tentar decodificar Ashley, para de gritar sua louca E tenta se comunicar através dos sinais Que esperteza, essa minha amiga É claro Se eu me cuido Eu cuido de todos vocês Foi isso que eu falei Mas o Tutu ainda não foi embora Estranho Tum, 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 tum Já sei É saudades da mamãe Sabe? Quem tem duas casas Tem dois corações Desde que chegou a pandemia Eu não posso ficar de lá pra cá De lá pra cá Eu tenho que escolher um só lugar Eu gosto de vassouras Mas sinto saudade da mamãe Eu gosto de Miguel Pereira Mas sinto falta dos meus primos E da minha amiga e irmã Pois é, Ashley Ou se tem chuva E não se tem sol Ou se tem sol E não se tem chuva Como seria bom se pudéssemos estar em dois lugares Mas ao mesmo tempo Não é, Ashley? Ou isto Ou aquilo Ou isto Ou aquilo Um poema Da nossa amada escritora Cecília Meirelles Você já conhece? Se você não conhece Vale a pena conhecer Se chama Ou isto Ou aquilo Ah, e é por isso Que a nossa amiguinha Ashley Tá tendo que passar Por um momento de pandemia E você aí Do outro lado de... De cá De cá De cá Pedalando pra outros lugares Ah, e antes Você aí de casa Por que você não conta A sua história também Assim Que nem a Ashley Filma E manda pra gente Pois é Eu vou estar aguardando Tá bom? E agora Vou sair pedalando Contando essa história Em outros lugares Se segura Que vai rolar a minha cidade Tchau